No vasto universo dos mitos de Cútulo, há entidades cujos papéis transcendem o imaginário convencional, assumindo significados profundos e perturbadores. Uma dessas entidades é Shubiniguraf, a figura cósmica que personifica a fertilidade e o ciclo da vida. Shubiniguraf é descrita como uma força primordial, surgindo logo após a criação do universo, talvez desencadeada pela explosão cósmica de Azatov. Como mãe cósmica, ela é vista como a origem de toda a vida, espalhando uma onda fecunda que deu origem a uma miríade de formas de vida. A androginia atribuída a ela, mencionada em tomos esotéricos, simboliza seu papel abrangente no ciclo da criação, enquanto seus epítetos como o bode com milhares de filhotes e a cabra negra com mil crias destacam a enormidade de sua prole. Embora o lar atual de Shubiniguraf seja controverso, sendo apontado tanto no planeta Yadifi quanto na corte de Azatov, sua presença na Terra é inegável. Diversas culturas antigas reverenciaram Shubiniguraf como uma deusa matriarcal da fertilidade, desde os Tchotchô e Atlantes até os Egípcios e Druidas. Estes cultos reconheciam seu poder em rituais complexos, que incluíam desde oferendas de colheitas até sacrifícios humanos. Com o tempo, a ascensão das sociedades patriarcais e o crescimento das religiões monoteístas, particularmente o cristianismo, levaram à marginalização e demonização dos cultos à deusa. No entanto, a adoração a Shubiniguraf nunca desapareceu completamente, persistindo em recantos isolados e em vilarejos sombrios, como Goatswood, no Vale de Severn, Inglaterra, onde suas tradições ancestrais ainda são seguidas. Na mitologia dos mitos de Cútulo, a fertilidade é representada por Shubiniguraf. Ela é a entidade cósmica que simboliza o ciclo da vida, sobretudo no que diz respeito a nascimento, reprodução e fecundidade. O tempo e local de origem de Shubiniguraf são desconhecidos, mas uma vez que ela evoca todo um princípio universal de mãe cósmica, talvez sua gênese tenha se dado com o próprio surgimento do universo. Para muitos teóricos dos mitos, Shubiniguraf se formou pouco depois que a explosão resultante do nascimento universal fosse deflagrada pela vontade de Azatov. Dentre as forças constitutivas do universo, Shubiniguraf surgiu depois apenas de Azatov, que é o representativo alfa e ômega de todas as coisas e de Yogstof, que simboliza o conceito de tempo e espaço. Os teóricos dizem ainda que seu surgimento deflagrou a primeira onda fecunda que se espalhou pelo cosmos, possibilitando o surgimento de formas de vida tão variadas quanto as estrelas no firmamento. Ela seria, portanto, o ser do qual decorre toda a vida original. Em virtude de seu papel como mãe, Shubiniguraf é tratada genericamente como uma fêmea, portanto uma deusa. Entretanto, existem passagens em tomos esotéricos dos mitos que se referem a ela pelo título de o bode com milhares de filhotes, o que a difere do seu epíteto mais famoso, a cabra negra com mil crias. Shubiniguraf não possui um gênero, ela é ambos, macho e fêmea, fundidos em um único corpo. Essa androgenia parece estar relacionada com o princípio que ela engloba todo o processo da criação em seu ser. Mais marcante que o gênero é o tamanho da prole que a segue, aludida em todos os títulos. O elemento marcante é o caráter plural. Mil filhos certamente denota uma grande quantidade e não um número exato, sendo a prole dela incontável. Segundo a maior parte das fontes, o lar atual de Shubiniguraf é o planeta Yadifi, covil dos gigantescos doles que, desde o início dos tempos, veneram a deusa exterior como sua divindade única. Shubiniguraf teria ordenado aos fiéis doles que conquistassem esse vasto mundo para que ela pudesse se estabelecer em seu subsolo e modelar o planeta na forma de uma espécie de planeta vivo, cuja superfície ela pode moldar ao seu bel prazer. Há também a hipótese que ela permanece ocupando um lugar de destaque na legendária corte de Azatov, no centro do universo. Lá, dançando e evoluindo ao redor de Azatov, ela continua originando formas de vida que são lançadas nos recessos do universo para semear planetas estéreis. Não há um consenso a respeito do tema. Para alguns escribas dos mitos, a deusa teria adotado a Terra como seu lar, construindo a cidade inumana de Haragikolaf em algum ponto no sul da Península Arábica, local que ela ainda habita, aguardando a chegada de seu consorte, Astur, o impronunciável. É pouco provável que esses escribas estejam corretos em suas suposições de que Shubiniguraf habite a Terra, mas é aceito que em vários momentos da existência de nosso planeta, ela tenha sido invocada fisicamente. Em culturas primitivas, sabe-se com certeza que Shubiniguraf foi honrada como uma deusa matriarcal de enorme importância e influência. O culto de Shubiniguraf no seio de sociedades humanas talvez tenha sido o mais difundido dentre todas as entidades dos mitos. Sabe-se que ela, em algum momento da história, foi reverenciada pelos Cho-Cho, pelo povo da Hiperbórea, pelos Muvianos e Atlantes, bem como Egípcios, Cretenses e Etruscos. Também foi glorificada pelos Sumérios, Fenícios e Babilônios, que lhe rendiam inúmeras homenagens. Os romanos tiveram contato com esses cultos ao longo de suas conquistas e a levaram a todos os cantos do Império, do leste europeu, ao coração da Europa, até a Britânia, onde ela foi abraçada pelos druidas. Na África, ela já era conhecida pelos povos negros, bem como pelas civilizações pré-colombianas na América. Ocorrendo o mesmo no Oriente Distante. Para esses cultos, a vida só existia pelos desígnios da deusa. Ela abençoava a união carnal e permitia a perpetuação da espécie. Para garantir a concepção, o nascimento sadio e o crescimento, a deusa era reverenciada e honrada em complexos rituais. Diferentes civilizações adotaram concepções diversas e formas distintas para Shubiniguraf, todas elas tendo em comum os princípios de fertilidade e fecundidade. Dos ritos de Ártemis, Écate e Deméter na Grécia, a deusa Astarte na Mesopotâmia, Amun, a progenitora de todas as coisas na mitologia egípcia, passando pelas celebrações de Baal entre os cananitas, o deus Sernunus dos Celtas e a divindade nórdica Freia. Todas essas entidades idênticas em um único simbolismo podem ser personificações de Shubiniguraf, a Magna Mater ou a Grande Mãe. Além do aspecto de mãe, a deusa era vista como uma divindade agrária capaz de promover a fecundidade do solo da mesma forma que promovia a bonança do útero feminino. Afim de agradar Shubiniguraf a ela, eram dedicadas oferendas parte da colheita, celebrações e a observância de dias especiais devotados exclusivamente ao seu louvor. Mas as ofertas também incluíam sacrifícios de sangue para irrigar o solo duro e pedregoso, tornando-o receptivo às sementes. O sacrifício de ovelhas e cordeiros passados pela lâmina de facas sobre um altar de pedra trazia também a bênção da fartura. O precioso sangue decorrente da morte se transformava em vida e fartura. Não é de se estranhar que Shubiniguraf, em seus muitos aspectos, recebesse também sacrifícios humanos, tanto para favorecer a fecundidade de mulheres e animais quanto dos campos. Inúmeras vítimas foram sacrificadas em rituais sagrados visando agradar a deusa. Na Sicília, lar de um dos últimos baluartes de cultistas, ativo até o século IX, uma virgem era levada até um altar e sacrificada todo verão. Seu sangue era oferecido a Shubiniguraf, que abençoava a todos, os homens com uma semente forte e as mulheres com um ventre receptivo. Na orgia que se seguia ao ritual de sacrifício, os casais entregues ao frenesi da deusa, copulavam ensandecidos até que todas as mulheres estivessem impregnadas. E seus filhos nasciam fortes e saudáveis graças à bênção da deusa. No Peru pré-colombiano, os nativos incas semeavam os campos e deixavam um espaço vago entre as fileiras onde deveria crescer o plantio. Cavavam naquele ponto uma vala ou trincheira, em que depositavam oferendas para Pachamama, a deusa da fertilidade. Se a colheita fosse fraca, eles realizavam sacrifícios de sangue, nos quais crianças e mulheres tinham a garganta cortada e eram enterradas no solo. O sangue das vítimas era coletado e dispersado sobre o campo para que o sacrifício estimulasse o crescimento. Entretanto, aos poucos, as sociedades matriarcais foram sendo substituídas pelo modelo patriarcal e o culto da grande mãe sofreu um enorme revés. Talvez os homens se ressentissem no seu papel diminuto em rituais, já que os sacerdotes que presidiam as cerimônias eram sempre do sexo feminino. Além disso, em muitos lugares, a prática do sacrifício foi sendo abandonada, diminuindo assim a efetividade dos rituais e a crença neles. Gradativamente, povos matriarcais foram se tornando cada vez mais raros e empurrados cada vez mais para os limites da civilização, persistindo apenas em algumas poucas sociedades primitivas. Da mesma forma, o crescimento da religião cristã foi fundamental para desarticular a crença nos vários aspectos da deusa da fertilidade. Banidas em inúmeras culturas, as divindades foram demonizadas como blasfemas em seu furor sexual e bestiais na sua dependência de sacrifício. A representação de Shubiniguraf como um bode ou cabra negros passou a ser associada intimamente ao demônio e os seus sacerdotes vistos como feiticeiras e bruxas. As orgias, rituais e sacrifícios não ajudavam em nada a aliviar essa presunção. Os padres e sacerdotes cristãos viam em cada um desses ritos a presença satânica e se esforçaram em acabar com cada um dos cultos. Mas enganam-se aqueles que acreditam que o culto desapareceu por completo. Embora bem menos atuantes na atualidade, as deusas da fertilidade continuam presentes em alguns recantos sombrios do mundo moderno. Em lugares isolados, onde aborígenes dançam nus em templos naturais, nas profundezas da Amazônia brasileira, onde tribos que jamais tiveram contato com a civilização entregam-se a ritos de passagens selvagens e até nos limites árticos dos Montes Urais, em que feiticeiras conduzem celebrações tão antigas quanto as coníferas da gelada Sibéria. E é no soturno Vale de Severn, no sul da Inglaterra, que se encontra o decadente vilarejo de Goatswood, onde persiste o maior e mais temido enclave de adoração de Shubiniguraf. A população, composta de homens e mulheres degenerados, é inteiramente devotada à deusa e segue as antigas convenções há séculos. Nessa terra negra, conspurcada por forças nefastas, Shubiniguraf galopa livremente como no princípio dos tempos. Shubiniguraf, a deusa da fertilidade nos mitos de Cútulo, transcende os limites do mito para se tornar um ícone de poder e mistério cósmico. Desde suas obscuras origens até suas representações variadas nas culturas humanas ao longo dos séculos, sua influência perdura, ecoando em rituais ancestrais e narrativas de terror contemporâneas. Embora relegada aos cantos mais sombrios da imaginação, a presença de Shubiniguraf continua a ressoar em cultos remotos e em obras que exploram os terrores do desconhecido. Como a grande mãe que abençoa a vida e demanda sacrifícios, ela permanece como um testemunho da persistência do arcaico no moderno, um lembrete de que, por trás da fachada civilizada da humanidade, existem mistérios insondáveis que desafiam nossa compreensão. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!